E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando Vega, Vega Trabalhador. Assista o vídeo até o final e é isso aí! O Vegabundo não está mais Vegabundo não, agora ele está no Trabalhador, vindo toda hora nas ranqueadas. Vem! Estou esperta nessa sua garradinha aí, ó. Eita! Toma! Quebrar essas garras dele. Toma! Porrada na cara! Tchau, amigo! Ah, vai ficar no Xiao nada! Toma! Chega, né? Chega, né? Fica, não tem essa garradinha. Ó! Pra que isso? Dançando sozinha. Bah! Agora eu quero ver onde você vai pegar a sua garra. Não vou deixar, não. Morte certa. Você ganha! Você ganha! Vamos conseguir os pontinhos! Bora, amigo! Certeza! Ele vai ficar apelando com essas garras aí, ó. Tirar de novo a garra dele. Eita! Ah! 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 Você vai querer ficar me agarrando? Ah! 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 Vê shift na cara! Filão! Ah! Fica quieto! Já treinou aí! Olha! Que desespero! Não! Ah! Já treinou aí? Olha! Toma! Ah! 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 E agora você morre! Olha! Fechando aqui a oportunidade pra dar o meu VP. Tchau, amigo! Com toda a minha fúria! ORIAAA! Finalizei bonito! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se inscrevam no canal! Compartilhem com seus amigos e amigas! Comentem! Fiquem à vontade! E assistem também o vídeo do canal! Até mais! Tchau! 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 Tchau!